E se o Cristiano Ronaldo viesse para o Brasil ao invés da Arábia Saudita? O que será que CR7 aprontaria em solos brasileiros? E convenhamos, eu acho que o torcedor Flamengo ia gostar de ver esse time aqui em campo, né? CR7 e Gabigol, já imaginou? Bom, hora da verdade, vamos ver o que o Cristiano Ronaldo ganhou com a camisa do Flamengo. Ele conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo ficou em primeiro aqui na simulação com 89 pontos. Que campanha, hein? 27 vitórias, 8 empates e só 3 derrotas. Também ganhou a Recopa Sul-Americana. E sim, ele conquistou um Mundial de Clubes, 1x0 contra o Al-Rilau. E para fechar com chave de ouro a passagem dele no Flamengo, 4x0 contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil. E ainda disputou uma final de Copa do Brasil, mas acabou perdendo para o Fluminense. Com a camisa do Flamengo, CR7 fez 71 jogos, 39 gols e 10 assistências. Andou bem demais. Já me segue aqui para mais vídeos como esse aqui, beleza? Bom, depois disso podemos falar que CR7 no Brasileirão iria voar.